Salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vim mostrar para vocês aquilo que eu prometi a instalação duplex 2 né no caso aqui a gente já fez essa instalação aqui de cima tá e agora já faz o que vai remover ela e instalar do jeito entre aspas certo como eu tinha jeito do primeiro vídeo e parece que deve ter não tá dando algum tipo de suporte mais complexo e agora não vai ser a essa não vai ser feita assim você não vai ter que pôr esse repositório essa chave esse não sei o que aqui para poder instalar não vai ser diretamente para o arquivo deb que tá hospedado no site duplex tá então basicamente para quem não instalou é muito fácil fazer o wget isso aqui vai fazer o sudo dpkg desse mesmo arquivo que foi baixado tá isso já depende também um pouco da versão que você vai baixar então vai não vai ser exatamente o mesmo comando aqui mas o mesmo o mesmo final aqui que é o arquivo que você baixar vai ser o mesmo que você vai colocar aqui depois disso pula para cá o pessoal pula para cá para poder verificar se esse usuário do plex vai ser o plex vai ser logo pai fixa o ip reinicia a máquina e pronto então vamos lá eu vou fazer então a remoção desse desse plex porque eu fiz a primeira maneira aqui para quem tá precisando fazer e depois eu vou passar com a instalação dele tá então vamos então vamos dar aqui um remove nesse plex se isso aqui demorar pessoal eu já volto em seguida eu vou fazer um time-lapse e volto quando acabar mas eu acho que vai demorar e se receber a parte ele tá bastante quente e ele tá demorando muito para fazer para fazer as operações tá bom terminou de remover aí pessoal a gente tem que remover esse arquivo aqui também tá é só dar esse comando aqui pronto tem que dar o wget para poder baixar o plex é só dar esse comando lá aqui control c control v eu não vou dar porque eu já fiz o download antes para gente poder agilizar o vídeo tá embora inclusive tá aqui o download ó tá bem aqui ó não não é isso não bom download tá aqui esse aqui que era o arquivo tá e agora nós vamos instalar ele eu vou mostrar o arquivo tá aqui dentro e passa na frente tá aí o arquivinho então é só um sudo dpkg-i e o nome do próprio arquivo lembrando se você tá fazendo esse vídeo fazendo esse procedimento muito depois de ter feito o vídeo tem uma versão nova você provavelmente vai tá baixando a versão nova é vou procurar para ver se tem novas versões e instalar as novas novas tá então também vai mudar o final desse desse link aí vai mudar obviamente também o nome do arquivo e esse nome do arquivo aqui embaixo é se não se inscrever tudo não se inscrever só um plex né alguma coisa assim começando a escrever dá um tab que ele autocompleta para vocês agora aqui eu imagino que vai demorar é só fazer um teste para vocês enquanto está instalando se a gente vir aqui e tentar abrir o nosso suplex obviamente não vai acontecer nada tá é porque não não tá instalado mas está instalando então vamos deixar terminar de instalar para a gente poder voltar lá e abrir e aí e aí bom aqui é ele tá fazendo prontos para a gente apareceu esse pronto também na primeira parte mas aqui você pode deixar o padrão aqui apareceu também esse pronto quando eu tava era pela parte do primeiro vídeo de preços lá enfim e tá falando o seguinte é o ficheiro tal 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 Ficheira configuração né o distribuidor do pacote lançou uma fazer uma nova atualização então que você quer fazer instalar a versão do pacote do maintainer ou seja a versão nova é manter a versão atualmente instalada ou enfim mostrar diferenças até então eu acho mais viável a gente dá um y aqui para para poder instalar a versão nova e tá atualizado então vamos dar um enter aqui e vamos instalar essa nova versão eu não sei quanto tempo pode demorar também pessoal então vou terminar para vocês aqui acabou sem problema algum bom vamos lá vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui para ver quem é o usuário dele tá para falar a verdade eu vou explicar o que fazer para vocês porque eu imagino que no meu vai estar certo porque eu procuro seguinte motivo quando eu vim aqui era só e fez um remove desse mediaplex o remove ele deixa as suas arquivas de configuração onde eles estão se você quer apagar totalmente tirar tudo inclusive os arquivos de configuração teria que ser um purge tá como eu não fiz o purge eu fiz o remove ele deixou o arquivo para trás então esse arquivo já é configurado da última configuração que eu fiz o fato é provavelmente ele vai estar assim o plex né o plex media server user que tá ali vai ser igual a plex você tem que fazer é vir aqui colocar pai senão vai ter problema de permissão de usuário e não vai funcionar beleza feito isso a próxima etapa é fazer configuração do nosso ip para ficar fixo porque se esse ip mudar vocês vão ter um problema muito grande embora o riso os morrer são altos né para quem entender isso aí é configura logo uma vez mas enfim você vai ver esse arquivo aqui vai lá para o final dele e vai copiar esse texto aqui eu vou fazer a mesma explicação que eu fiz no primeiro vídeo do plex instalado na no respiro você não teria porque também tá olha só uma vim pouco interface tá se deixe aqui todo pronto vai salvar o arquivo e pronto nesse momento você vai poder agora já reiniciar a máquina e vai funcionar só quero fazer uma observação aqui para vocês deixa eu conectar aqui na marca vocês vão entender é no meu caso eu tive o seguinte probleminha aqui eu não sei porque cargas d'água vou mostrar para vocês vem aqui com o botão direto é clica aqui em wireless wired network settings tá para fazer a configuração dela com interface gráfica deixei interface aqui e pronto vai escolher interface que vocês querem no meu caso esse nx sei lá o que essa bagulhera toda aqui é a eth0 que deveria se chamar eth0 que é o cabo é cabeado né o cabo de rede se for a wi-fi está usando wlan zero tá só escolher o no caso a interface que você está usando como do esse nome é que eu tive bastante problema tá pessoal então por isso que aqui tava eth0 você você precisar troca para wlan zero caso seja wi-fi mas bom eu vou explicar essas coisas aqui tá para você que vai dar no mesmo são os nomes coisa e tal para vocês é saber o que é o que e como fazer primeiro óbvio é nosso ip vai colocar colocar o ip lá vocês quiserem esse router aqui é o gateway padrão tá e dns basicamente a mesma coisa você tem que pôr o mesmo aqui vou explicar porque esse router aqui vai ser o mesmo ip que você vai usar para entrar no seu modem tá então basicamente como eles são máscara 24 barra 24 é seu a sua máscara o seu sobre o nosso massa de rede vai ser essa aqui tá não é aqui que põe só tô escrevendo para vocês verem né assim 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 50 isso quer dizer que só vai mudar a sua última casinha aqui ó de número então nove dois meia oito um um é o meu aqui tinha padrão que é como eu consigo acessar o meu modem meu servidor dns também é ele tá e aqui no ipv4 eu tenho que pôr nove dois meia oito um ponto o que eu quiser óbvio de 0 a 255 só que o zero não pode um tá reservado 255 também então de dois a 254 não acho que vocês vão conseguir fazer isso não mas enfim vem aqui dá uma aplica dá um fecha aqui pronto tá salvo feito isso tá é configurado o ip eu mostrei todas as maneiras porque eu tive problema mas o jeito certo se fazer o jeito mais fácil de fazer já que a gente tá com conexão ssh é assim feito isso você pode dar um sudo reboot é no meu caso agora eu vou ter que fazer um sudo reboot aqui também porque eu instalei e eu já volto quando ele terminar de fazer o reboot para poder mostrar sobre a webdui aqui e e configurar e isso logo de uma vez tá e eu volto aqui só para confirmar vocês que voltou eu vou fazer o login aqui no ssh mas não é necessário tá depois que ele voltou e tá funcionando teoricamente tem um tá tudo funcionando não precisa mais isso aqui que já faz o seguinte a gente sentou um ip fixo né então eu vou aumentar nesse p fixo só que tem um a sacada aqui do gato né os para na ue você tem que abrir ele na sua porta é na porta correta tá então dois pontos três dois quatrocentos é a porta dele depois você vai escrever barra web se compara já se inscreve em p e põe dois pontos depois esses dois pontos são esses dois pontos querem indicar a porta do serviço então aqui no nosso caso a nossa porta três tem que abrir os quatrocentos e tem que pôr esse barro web aqui dando entra aqui vocês vão entrar na interface dele eu não sei que tá demorando ele tá iniciando ainda como é isso no começo do vídeo se despertar também devagar tá há muito tempo ligado fazendo muita operação sem parar mas tá abrindo aí desse ponto em diante galera eu não cheguei a mostrar pra vocês aqui ainda esse arquivo porque ainda não tem ele aqui exatamente desse desse vídeo tudo o seguinte descrição de vocês vai tá lá sim a descrição tal que tô fazendo e a configurar plex ou seja nessa etapa você vai ser nos comandos aqui nessa etapa aqui ó quando iniciar entrar no web gui que a gente acabou de fazer você vai você vai abrir o vídeo configurar plex estava acima aqui vou deixar um vídeo que a gente até no canal sobre o plex quando eu fiz um vídeo com o mv que é o primeiro volte já no tempo específico tá da hora que eu começo a configurar o plex porque eu não vou repetir tudo para poder deixar o vídeo muito grande sendo que já tem lá e aí dentro nessa parte a enfim é olhem isso lá vão para esse vídeo e se vocês não sabem que o p media volte eu conselho você assistir assistir o vídeo inteiro é super interessante ficou um arranjo muito melhor em vez de usar aqui só o plex vocês vão entender porque vai ficar muito mais fácil muito melhor de usar tá bom e bom galerinha é isso aí que eu tinha para falar para vocês eu vou deixar mostrar aqui para vocês né a tarinha do plex e agora por dentro daquele vídeo de lá a se abri na descrição já vai para o tempo certo é não demora muito lá já é coisa pouca espero ter espero que vocês tenham gostado isso aí tudo espero ter ajudado vocês e até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário para a gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download